Dia a dia no trecho, o pessoal tá aqui no meio, eu cheguei tarde pro almoço? É, não, mas acabou, mas já consegue fazer outro almoço pra vocês aqui. Acabou, mas faz outro, o que que saiu aqui? O que que comeram aqui? Um bifinho, arroz, arroz, feijão, salada. Quem que é o mestre Cuca? Esse aqui. É você? Presente, pessoal. É nós mesmo. E você é bom na cozinha? Ó, nós somos mais ou menos, não pra falar que é bom, que bom é só Deus, né? E você, aqui como é que funciona? Aqui tá um lamaceiro, tem que sair sempre pronto pra poder ficar na estrada? Com a cozinha recheada, porque senão passa fome. É trecho. Hoje você não ficou parado em lugar nenhum? Tô desde ontem aqui. Desde ontem? Por que que tá parado? Chuva, água, pra frente aqui, 30 km de atoleiro. Então tem que esperar secar? Com toda certeza. Então não sabe também até quando que fica? Quando Deus permitir, parado de chover, né? Saindo daqui. Muito bem. E quem mais tá parado aqui? Todo mundo parado. Você também tá carregado de quê? Eu tô botando vazio lá pra Sorriso. E aí, você veio carregado? Não, vim carregado, passei de boa, tava sequinho, agora tipo na volta, tô aqui desde ontem. E vai ficar, né? Ficar, esperar aí, como ele falou, secar um pouco pra gente seguir viagem. Você é de onde? Sou lá de Barueri. Barueri? É, São Paulo, né? Sim, Barueri, perto da gente lá. E você, tá vindo de onde? Eu tô vindo de Serra Negra, Rio Grande do Norte. E vai ficar por aqui também? Vou ficando por aqui, esperando a chuva passar pra eu carregar. Já ficou preso no meio do atoleiro? Porque hoje aqui a gente tá no pátio do poço, já ficou preso no atoleiro? Preso, já, fiquei preso. E como que é ficar preso no atoleiro? A boa não é não, você não toma banho, você não come bem, não tem... Falta tudo, né? Você passou 3, 4 dias, falta tudo. Não tem nada. E você, você tá com quem? Tá com ele. Já ficou preso no atoleiro de alguma vez? Muitas vezes. E como que é ficar preso no atoleiro? Ah, você... Não tem como você comer porque é só barro. E você não tem como tomar banho também. Mas é uma aventura ou não? É, eu amo aventura. Você gosta de aventura? Sim. Gosta de sorvete também? Uhum. É, pra criança é um pouco diferente, né? O pessoal, eles veem um pouco... Mas não precisa fazer mais não, estamos brincando. Não, não, não. Precisa não, precisa não, precisa não. Não, fica tranquilo, não precisa não. Não, gente. Você também tá parado aqui? Parado desde ontem ontem. Desde ontem ontem. Você é de onde? Santa Catarina. E vai ficar aqui também um tempo agora. Tem que ficar até você cair, pra ir embora. Vocês acham, vocês que estão aqui... Não, não precisa se esquivar com nós, não, moço, não. Ah, vai cortar de todo jeito, então tá bom. Mas vocês, o que vocês acham que falta pra isso daqui dar certo? O que é que precisa? Um governo, só isso. É o que falta no nosso Brasil todo, né? A administração. Um pouco menos de roubo e, em vez de guardar pra eles, investir mais um pouco na gente também. Vocês acham que o pessoal, quem toma a decisão, tem noção de como é que é a situação do caminhoneiro que fica parado? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma noção. Não tem, né? Não, nenhuma noção. Ele tem que vir pra cá, pra estrada, pra ver a noção do que é a vida. Não é só aqui, no Brasil geral, praticamente, tem estrada de chão, tudo funciona assim. E eles não sabem o acontecimento. Aquele avião é fácil vir em Santarém, é bonito, né? Mas tem que experimentar a cidade de terra. Mandar um dos políticos experimentar a cidade de terra, fizeram um lugar melhor de chão, asfalto. E o pior ficou sem fazer. É 130 quilômetros aí. Não consegue andar, hein? Tá tudo parado ali. É, infelizmente é isso. No dia a dia do trecho, principalmente andando aqui pela região norte, a gente vê estradas muito ruins e investimento que nunca chega. E aí, o pessoal tem que ficar aqui, no meio do Lamarão. Eles ainda conseguiram parar no meio do posto. Às vezes, é no meio do Lamaçal. Infelizmente, o dia a dia do trecho continua assim.